Como escaparemos nós Não atentarmos para a grande salvação Quem vai querer de novo olhar para a rua de cruz Como escaparemos nós Pisando no atoleiro desse sujão Quem vai querer beber da graça singular Vem com teus rios Tuas águas correntes sobre nós Sobre nós Vem com teus mares Teus ventos Tuas ondas sobre nós Sobre nós Como escaparemos nós Como escaparemos nós Não atentarmos para a grande salvação Quem vai querer de novo olhar para a rua de cruz Como escaparemos nós Pisando no atoleiro desse sujão Quem vai querer beber da graça singular Vem com teus rios Tuas águas correntes sobre nós Sobre nós Vem com teus mares Teus ventos Tuas ondas sobre nós Sobre nós Como escaparemos nós Vem com teus mares Teus rios, tuas águas correntes sobre nós Sobre nós Vem com teus mares, teus ventos, tuas ondas sobre nós Sobre nós Como escaparemos nós? Como escaparemos nós?